Eu quero ser um lindo sonho pro teu coração Quero fazer da tua vida, voz e canção Quero estar no seu caminho, como um raio de sol E pros teus passos mais distantes, te guiar como um farol Eu quero, e é tudo que eu quero, do fundo do meu coração Te guiar como eu quero, é tudo que eu quero, do fundo do meu coração Te encontrar na luz das estrelas Te refletir nas águas do mar Eu quero ficar assim pra sempre Porque pra mim a vida é te amar Se por acaso alguma nuvem encobrir teu céu Eu vou buscar no arco-íris, aquarelo e pincel Pintar sorrisos nas palavras que você disser Te dar magia e alegria É meu jeito de dizer Que eu te amo, que eu te quero, do fundo do meu coração Que eu te amo, que eu te quero, do fundo do meu coração Vou te encontrar na luz das estrelas Te refletir nas águas do mar Quero ficar assim pra sempre Porque pra mim a vida é te amar Você é um lindo sonho Que eu viva te olhar Que acorda o meu coração Que eu viva te olhar Um sonho assim jamais tem fim Um sonho assim jamais tem fim Um sonho assim jamais tem fim Vou te encontrar na luz das estrelas Te refletir nas águas do mar Eu quero ficar assim pra sempre Porque pra mim a vida é te amar Guia como o farol eu quero E é tudo que eu quero Do fundo do meu coração Te guia como eu quero É tudo que eu quero Do fundo do meu coração Te encontrar na luz das estrelas Te refletir nas águas do mar Eu quero ficar assim pra sempre Porque pra mim a vida é te amar Se por acaso alguma nuvem Eu quero ficar assim pra mim a vida é te amar Eu quero ficar assim pra mim a vida é te amar